Cronos e Cairóis podem ser discernidos. Cronos é uma palavra para o tempo natural. E o Cairóis para o tempo espiritual, que é o tempo de Deus. Quando a gente fala é o Cairóis de Deus, chegou o Cairóis de Deus, nós estamos falando do tempo de Deus, é o tempo espiritual. Assim como existe um tempo que governa o mundo físico, que é o Cronos, também existe um tempo que governa o mundo espiritual, que é o Cairóis de Deus. O discernimento do Cronos, que é o tempo natural, não afeta o Cairóis, que é o tempo espiritual, que é o tempo de Deus. Mas o discernimento do Cairóis, que é o tempo de Deus, é o tempo espiritual, pode revolucionar o Cronos. Quer dizer, o Cairóis afeta o Cronos, que é o tempo natural. A falta de discernimento, atrasa a obra de Deus, na vida de muitas pessoas. Cada tempo tem o seu sinal. Então, para cultivar espiritualidade, é necessário discernir os sinais dos tempos. A Cairóis afeta o Cairóis do 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 Cairó